O PT, Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, sempre quis indicar mais e mais petistas para o STF para que dessa forma então pudessem controlar cada vez mais o nosso país. E o que a gente fez a respeito? Indicamos petistas para o STF, porque senão o PT volta. Ah, o PT também sempre teve aquela vontade de sepultar a luta contra a corrupção, de eliminar de uma vez a Operação Lava Jato. O que a gente fez? Sepultamos a luta contra a corrupção e eliminamos a Operação Lava Jato, porque senão o PT volta. Ah, o PT também sempre sonhou de ter à frente da PGR um petista que não fizesse qualquer esforço no sentido de investigar ou de pelo menos atrapalhar as tramóias, as negociatas e escusas que acontecem lá no alto escalão da política, né? E o que a gente fez? Colocamos na PGR um petista com essas exatas qualidades. Por quê? Porque senão o PT volta, caceta. Ah, o PT também, né, tem que lembrar, que sempre teve aquele modus operandi de comprar o parlamento usando o dinheiro público, nosso dinheiro, né? Quem não se lembra do mensalão, petrolão, né? Sempre foi uma forma escusa, nojenta ali de governar. E o que a gente fez? Aderimos a esse modus operandi, compramos o parlamento também através do tal do tratolão, do orçamento secreto, né? Por quê? Porque senão o PT volta. Ah, uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o PT também sempre foi adepto do toma lá, dá cá. Distribuía cargos pra caramba, né? Loteava todas as repartições públicas. Enchia de gente ali de todos os partidos, né? E o que a gente fez? Abraçamos o toma lá, dá cá com o maior gosto. Por quê? Porque senão o PT volta, caceta. Ah, outra coisa que o PT fazia. Era uma estratégia clara ali. Destinava ali milhões e milhões de reais do nosso dinheiro para comprar a mídia. Comprava alguns apresentadores, algumas emissoras, para que eles então reverberassem as narrativas que lhes interessassem. O que a gente fez? Logicamente, destinamos também alguns milhões ali pra comprar alguns apresentadores e algumas emissoras, porque senão o PT volta. O PT também sempre buscou beneficiar ali os filhos do ex-presidente Lula, pra que eles pudessem intermediar alguns negócios, botar um dinheiro no bolso. E o que a gente fez? Ajudamos ali os filhos do Bolsonaro a intermediar algumas coisinhas também, pra botar um dinheirinho no bolso também, porque senão o PT volta. E aí, meu irmão, você vai dizer o quê? Tem que tomar cuidado, porque senão o PT volta. É, hoje saiu a notícia que o Bolsonaro resolveu reconduzir o Áreas, Augusto Áreas, aquele mesmo, aquele mesmo, que dava festas pro José Dirceu e pra alta cúpula do PT, aquele mesmo, que meses atrás fez uma live no canal do PT no YouTube, dizendo que a gente precisava acabar com esse estado policialesco que foi criado com a Operação Lava Jato, né? Pois é, Bolsonaro hoje acabou de avisar que vai reconduzir o Augusto Áreas para a PGR por mais dois anos. Mas e aí, Brigadinho? E aí é o seguinte, meu irmão, a PGR que é responsável pelo Ministério Público, que é responsável por oferecer denúncias contra políticos corruptos, contra qualquer tipo de negócios escusos na política. É responsável por investigar, inclusive, o próprio presidente da República. Aí eu pergunto pra você, a Brigadinho é muito implicante, reclama pra caramba do Bolsonaro. Nos últimos dois anos, meu irmão, qual político grandão aí que você viu sendo preso? Hã? Fala pro pai aqui. Nenhum, né, meu irmão? Qual investigação sobre o Bolsonaro e seus filhinhos, inclusive o senhor Flávio Rachadinha, né, que tem uma vasta documentação ali, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público, dando indícios que ele desviou 6 milhões de reais e ele comprou a manzão de 6 milhões de reais também, maior coincidência. Qual dessas investigações o Augusto Áreas tocou pra frente? Fala pro pai aqui. Mas fala baixo, porque senão o PT volta, entendeu? Hoje eu também tava vendo uma notícia triste, que lá em Cuiabá tá tendo uma fila de pessoas, infelizmente, na porta dos açougues, esperando doações de osso, osso, pra poderem fazer sopa pra alimentarem as suas famílias. Lembra aquele papo? Pô, se o PT vencer as eleições em 2018, isso aqui vai virar uma Venezuela. E aí, meu irmão? Gás de cozinha, mais de 100 merrés. Gasolina, mais de 6 reais. Inflação indo pras cuculhas. Mas cuidado, porque senão o PT volta. Fundão Eleitoral, hoje saiu a notícia, através de vários deputados, de diversos partidos diferentes, dizendo que Bolsonaro tá costurando uma negociação no parlamento, pra que ele vete ali, mais ou menos, esse aumento do Fundão Eleitoral pra ficar de herói, e depois o parlamento, então, briga ali, ele eleve, ao invés de elevar de 2 bilhões para 6 bilhões, ele levar de 2 bilhões para 4 bilhões. Não é milhões com M de maluco, de mequetrefe, de mentecapto, não. É com B de babaca, de besta, de boçal, entendeu? E aí, meu irmão? Cuidado, porque senão o PT volta, né? Eu ouvi tanto essa porra de PT volta, cuidado que o PT volta, e a gente escuta agora, ué, você não vai votar em Bolsonaro ano que vem? Você quer que o PT volte? Gente, eu começo a me perguntar o que teria sido diferente se fosse o PT ao invés do Bolsonaro, já que o Bolsonaro tá mimetizando o PT, tá fazendo exatamente tudo aquilo que o PT fazia. O que seria diferente? Olha, já deixo claro aqui que o meu voto o PT jamais vai ter. Eu não voto, eu não voto em 13, mas nem que uma porra aconteça, mas nem que, nem que... Meu irmão, que a minha vida dependa disso. O meu voto esses vagabundos nunca vão ter. Inclusive hoje lá no Twitter, eu dei uma arrepiada no Lula que veio posar de bom moço, ai, estou muito triste, eu passei fome, tô vendo as pessoas esperando na fila pra ganhar ossos. Como se ele não tivesse nenhum tipo de participação nessa situação não, né? Ele que arregaçou ao longo de décadas o Brasil, ele que montou o esquema criminoso, o maior esquema criminoso da política mundial. Esse vagabundo, nove dedos, sem vergonha. Então, no PT eu não voto mais nem por um curisco, meu irmão. Agora, eu fico perguntando o que seria diferente se fosse o Haddad no lugar do Bolsonaro? Se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro? Ia ter corrupção, mas já tem também. Não ia ter investigação, mas também já não tem. Operação Lava Jato não existe e também já não existe. A gente ia ter uma porrada de petista indo pra PGR e STF, já temos. Iamos ter o Toma Lá da Cá, já temos também. A gente ia ter compra de voto do parlamento através de orçamento paralelo, já temos também. A gente ia ter filho do presidente se beneficiando, temos também. O que que isso é diferente, meu irmão? O que que isso é diferente? Isso é importante você notar, porque se você vier com esse papo de ah, não, vou votar no Bolsonaro ano que vem, porque senão o PT volta. Você tá votando no PT do mesmo jeito, porra. É PT de um lado, PT do outro. Você tá escolhendo entre o Fernandinho Beramar ou Marcola pra combater o tráfico de drogas. Vai funcionar? Não tem como, impossível, esquece. Então, meu irmão, ano que vem, vote em qualquer outro miserável. Mas vamos votar em quem? Qualquer outra porra. Vota no Cabo Daciolo, vota no Eimael, vota no Henrique Meirelles, vota no Diaba 4, meu irmão, na Titiolina, no Kid Bengala, em quem você escreve, vota em qualquer porra. Infelizmente, na urna eletrônica, não dá pra fazer aqueles votos igual antigamente. Só da época que era cédula de papel, você podia votar no Chaves, no Homer Simpson, nos caralho, né? Então, valia a pena. Eu ia votar no Maurício Meirelles pra presidente. Maurício Meirelles, ele foda-se. Mas hoje não dá mais pra você fazer isso. Então, meu irmão, vota em qualquer outra porra. Ah, brigadeiro, mas porra, não vai ficar entre o Lula e Bolsonaro, não dá pra votar nos outros. Então não vota, caceta. Então vai pra praia, assiste Netflix. Ou então, se você quiser, tiver com muita vontade, mas muita vontade, porra, de fomentar a putaria, ao invés de você votar nesses dois, assiste X-Videos, porra. Pega ali um filme da Gretchen, porra, nem sei, da Mia Khalifa, que tá na moda, Mia Khalifa. Essas porra. Agora não vota nesses dois vagabundos, nesses dois miseráveis, que são dois lados da mesma moeda. É PT de um lado, PT do outro. É um PT de vermelho e um PT de verde e amarelo. É um PT que faz assim e o outro que faz assim, Arminha. É a mesma merda com o pai. Então para com esta porra de, senão o PT volta. O PT nunca saiu, caceta. O PT nunca saiu. É o mesmo modo superante, é a mesma forma de funcionar, são as mesmas atitudes, é a mesma cretinice, é a mesma canalice, é a mesma putaria. Nada mudou. Não mudou absolutamente porra nenhuma. Tiramos uma debilóide, que não conseguia falar duas palavras, botamos um jumento, que não consegue terminar uma frase. Nem nisso, as coisas mudaram. Era isso que eu tinha para falar. Se inscreve na porra do canal aqui, porque senão o PT volta. Dá um like nesse vídeo, senão o PT volta. E é isso aí. Senão o PT volta. Rooç. Jovem.